Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, os russos bombardearam Belgorod. É isso mesmo, não tem outra forma de descrever a coisa, não. Belgorod, uma cidade russa, foi bombardeada pelos russos. Era uma bomba Fab 500 com asas, planadora, né? E, em tese, ela deveria ser liberada aqui em Belgorod para atingir a Arquive. Agora, parece que falhou o mecanismo de abertura da asa da bomba. A bomba caiu na vertical e acabou atingindo a própria cidade. Agora, precisava os russos lançarem a bomba em cima da cidade? Que ideia é essa, né? Enfim, causou um bocado de destruição. A bomba era uma bomba que estava com o detonador retardado. Então, ou seja, ela atingiu o solo e só depois que ela explodiu, provavelmente ela estava visando alguma instalação no subterrâneo aqui em Arquive. Não sabemos exatamente qual instalação que era visada. O fato é que isso causou bastante problema lá em Belgorod. Não teve nenhum morto, nenhum ferido, pelo menos segundo as autoridades russas. Mas teve um carro que foi parar no teto de um prédio do lado. Os ucranianos seguem na preparação para a contra-ofensiva. E algumas pessoas estão sugerindo que, na ausência de jatos F-16, os ucranianos vão usar enxames de drones enormes para ganhar a supremacia aérea na linha de frente ali durante essa batalha. Será que é possível isso? Pode ser que a gente esteja vendo uma batalha que vai ser decisiva na forma como a guerra será lutada no futuro, né? Porque um drone acaba sendo muito mais fácil de você ter o domínio aéreo, se realmente conseguirem fazer isso, do que um caça. O caça tem uma pessoa ali dentro, né? Pode ser mais complicado, é mais arriscado. O drone é tudo na retaguarda. Será que os ucranianos têm drones suficientes para isso? E por isso que os ucranianos estariam, neste momento, focando tanto em sistemas de electronic warfare, né? De guerra eletrônica, né? Que são aqueles sistemas que fazem o embaralhamento de dados e impedem o uso de drones e comando à distância, né? Em Herson, os russos estão alertando num telegram deles lá que os ucranianos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte aqui em Herson, na margem esquerda do Dnipró, né? Aqui numa estação de barcos que tem ali naquela região. E parece que os ucranianos já estão ali há vários dias, já conseguiram estabelecer uma rota de suprimentos e coisa e tal. Os russos estão muito preocupados com isso, que isso pode virar, eventualmente, um ponto de, realmente, ataque na margem esquerda do Dnipró, né? Mas não são unânimes as opiniões sobre a importância disso daí. Pode ser mais o pessoal russo querendo dizer que está sendo atacado e coisa e tal, se sentindo abandonado nessa linha de frente aqui, né? Enfim. Embarco a situação continua bastante preocupante, com poucas modificações. Os russos ainda estão impedindo o acesso dos ucranianos via a rota O0506. Então, essa rota que chega aqui de abastecimento aqui pelo norte. Mas os ucranianos ainda têm rotas de abastecimento que passam aqui por esse meio. Não são essas rotas principais, mas são outras rotas que tem por aqui, né? Aqueles documentos vazados lá no Discord do Minecraft, a gente tem mais uma novidade agora que surgiu, que foi o planejamento ucraniano de atacar unidades russas na Síria. Os ucranianos cogitaram, no final do ano passado, de mandar unidades secretas ucranianas para a Síria, que iriam se infiltrar lá na Síria e fazer ataques específicos contra as unidades russas que tem lá. A lógica por trás disso é que lá a guerra de sabotagem e coisa e tal não é tão prevalente, então os russos estariam menos prevenidos contra isso. Os ucranianos conseguiriam causar muitos danos nas tropas russas que estão lá na Síria. E isso forçaria o Putin a mandar tropas da Ucrânia para a Síria para abastecer o fronte de lá e com isso melhoraria a situação aqui na Ucrânia, né? Mas parece que esse planejamento todo foi abandonado em dezembro, acabou que eles decidiram que ia ser complicado demais, muita chance de dar errado, né? Bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Melhor que eu te amo é ouvir, deixa que eu pago. Eu não sou gay, mas meu namorado é muito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ver aqui a nossa... Começar pelo caso aqui em Belgorod, que foi realmente muito chamativo, né? Olha só isso aqui. Olha essa imagem. Aqui foi a bomba que explodiu nas ruas de Belgorod. Aqui está o prédio do lado e o carro que foi jogado aqui em cima. Dizem os russos que ninguém se feriu, né? O carro podia estar estacionado, talvez. Enfim, não sei. Ou a pessoa que estava no carro teve uma sorte enorme de não se ferir, né? Mas, segundo eles, não teve nenhum problema aqui. Agora, o impressionante é isso, né? É uma cratera enorme aqui. É uma bomba muito forte. E é uma bomba de penetração. Ela foi feita para enfiar no solo e explodir um bunker que estiver lá embaixo, né? Bom, aqui tem mais informação sobre isso daqui. Olha só. Aqui tem já o comunicado oficial do... A gente vai ver o vídeo. Só tem vídeo disso. Aqui está o comunicado oficial das forças aéreas russas, né? Que foi um Su-34, que estava voando sobre a cidade de Belgorod e acabou deixando cair a munição, né? Na verdade, a gente vai ver que o mais provável é que... Na verdade, não deixou cair. Ele lançou a munição corretamente. A questão é que essa munição é aquela munição glide, né? Que funciona como um planador, né? Ela abre as asas, assim, e vai planando até o local onde ela pretende atingir, né? E aparentemente essa abertura da asa não funcionou. E daí a bomba caiu na vertical e acabou atingindo o Belgorod. Mas caramba, por que os caras iam fazer isso em cima da cidade, né? Podia fazer no campo, né? Para evitar esse tipo de problema. Bom, aqui tem a visão exata do que aconteceu, ó. Aqui, ó, dá para ver exato o que aconteceu. Vai atingir aqui em algum canto a bomba, ó. Ó, a bomba caiu, tá vendo? Ela caiu, ela fez um buraco, foi lá na terra, lá embaixo. Aí os carros pararam, o pessoal ficou preocupado. Alguns continuaram passando e coisa e tal. E... Mais uns minutinhos. E aí, pronto. Aí a grande explosão que aconteceu depois. Ou seja, e dá para ver que os carros foram jogados para o alto e coisa e tal. Realmente um dano muito grande, né? Dá para ver que a bomba realmente explodiu dentro da terra. Essa foi a sorte do pessoal, né? Que a bomba caiu, afundou bastante e aí explodiu na terra. Então não teve tanto problema na cidade. Se essa bomba não estivesse com a detonação retardada, tivesse para bater no solo e explodir, esse dano aqui teria sido muito maior aqui em Belgorod, né? Então realmente impressionante esse caso. E... Essa é a bomba. Uma FAB 500. Foi uma bomba dessas aqui que caiu do Sul 34. E dá para ver que é uma bomba de tamanho significativo, né? Bom, e aqui está a explicação do Ministério da Defesa russo, dizendo que o Sul 34 deixou cair a bomba e coisa e tal. E tem a coisa aqui. E aqui está a explicação que o pessoal fez aqui no Telegram, dizendo assim, olha só, julgando pelo vídeo, definitivamente é uma bomba. E isso significa que deve ser uma FAB 500 M62. julgando pelo fato de que as asas não são visíveis, eles pegam um frame em que a bomba está caindo no solo e não aparece as asas, parece só a bomba caindo. Então, julgando pelo fato de que as asas não são visíveis, isso significa que as asas não abriram. E foi por isso que ela caiu imediatamente. A FAB explodiu. Normalmente, provavelmente, o detonador estava em modo retardado. aparentemente, o alvo que supostamente deveria atingir é um alvo enterrado, um bunker, um porão, alguma coisa assim. Então, a bomba foi ao mais fundo possível. E dizer que Belgorod teve sorte hoje é não dizer nada. Porque se essa bomba explode ao nível do solo, a devastação seria enorme. E aqui ele faz aquela pergunta que eu coloquei também. Por que lançar essa bomba em cima da cidade? Por que não lançar no campo, né? Se você olhar o mapa aqui, tem a cidade de Belgorod e tem algumas outras cidades menores aqui. Mas tem um monte de espaço vazio aqui, né? Com certeza, eles poderiam lançar essa bomba em qualquer um desses espaços vazios aqui, se o objetivo era raquive, a bomba ia planar até aqui, coisa e tal. Então, por que precisava lançar em cima de Belgorod, né? Mas, enfim, outra coisa que o pessoal aponta aqui de muito significativo é o seguinte, olha só. Não tem alarme. Não houve nenhum alarme de ataque aéreo lá em Belgorod nesse momento. E por que isso? Será que os alarmes são desligados quando os jatos russos... Aqui, olha. Quer ver? Vamos tocar aqui para vocês. Isso aí é a bomba caindo. Isso aí é a bomba caindo. E agora, a explosão, né? Agora, o que você percebe é que não teve nenhum alarme soando, alarme de ataque antiaéreo, né? Normalmente, você tem esses alarmes quando você vê o bombardeio aproximando. Significa que os russos estão desligando esses alarmes. Aqui também um outro vídeo gravado por um russo do momento da explosão. E dá para ver também. Ele é um daqueles carros que está passando ali do lado, né? E também dá para ver que ele não se ouve numa sirene de ataque aéreo, né? Ou seja, pode ser que os russos estejam desligando o alarme de ataque aéreo justamente porque temem que os moradores de Belgorod se sintam na guerra, né? Se sintam em clima de guerra. Só que tem esse lado negativo, né? Bom, outras informações também. Um helicóptero russo ontem caiu próximo ali do Mar de Azov. Foi perto daquele lugar que o Putin estava outro dia, aqui na Península de Arabat. Em algum lugar aqui, ele estava fazendo uma manobra aqui, acabou provavelmente com um dano mecânico e acabou caindo no mar e parece que o piloto acabou morrendo afogado. Então, menos um helicóptero russo aí, né? Ontem teve também ataque de drones Shahid. Foram 12 drones Shahid, dos quais 8 foram abatidos, 4 chegaram a atingir elementos de infraestrutura ucraniana. Esse ataque foi em Kiev. Foi um ataque que aconteceu principalmente aqui na cidade de Kiev. E embora tenha também alguma coisa aqui em Dnipró, aqui mais para baixo um pouco, né? De qualquer forma, embora 4 tenham atingido o alvo, não houve grandes prejuízos com esses ataques de drones, não. E, bom, continuam os ucranianos aqui mostrando sua preparação para a ofensiva. Mais um vídeo lançado aqui, um vídeo bonito aqui esteticamente, né? O pessoal de madrugada aqui fazendo algum exercício, alguma preparação aqui de madrugada. dá para ver todo mundo com óculos de visão noturna, né? Muito bacana aí a preparação. O War Monitor, ele colocou aqui uma frase, um post meio emblemático aqui, né? Existe uma boa razão pelo qual os sistemas de guerra eletrônica russos, né? Estão sendo atingidos com tanta frequência. Tem um motivo pelo qual os ucranianos estão atingindo com tanta frequência esses sistemas de guerra russos. E uma das coisas que o pessoal responde aqui é que o sistema tem um dos melhores, a Ucrânia tem um dos melhores programas de identificação de rádio, né? Já ganhou, inclusive, prêmios em outras oportunidades aqui em 2016. Mas existe um motivo que ele está falando que é justamente esse motivo aqui que tem um outro vídeo aqui, esse vídeo aqui que eles estão colocando também indicando realmente uma enxurrada de drones que provavelmente o pessoal está preparando para essa contra-ofensiva, né? Ou seja, o motivo deles estarem destruindo nessas sistemas de guerra eletrônica é porque eles estão planejando algum ataque massivo com drones. Tem muita gente falando sobre isso, inclusive entre os russos, com muito medo desse tipo de guerra eletrônica com drones. Os ucranianos têm muito mais facilidade de explorar os drones, né? De modificar os drones, de conseguir peças, de conseguir equipamentos. Os russos tentam acompanhar também, evidentemente, mas no final das contas eles estão sempre um passo atrás porque a burocracia russa é enorme, além disso tem as sanções, a dificuldade de você comprar peças, enfim, e agora existe a suspeita que os ucranianos estão montando um enorme aparato com drones para essa contra-ofensiva, né? Seria uma forma de evitar, de garantir o domínio aéreo da linha de frente mesmo sem ter jatos ali. Será que é possível isso? Será que faria sentido esse tipo de coisa? Tem uns drones que são bem casca grossa mesmo, né? Mas não sei. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. E bom, por falar na contra-ofensiva, o Ian Matviv, que é o cara responsável por aquele mapa DeepState.map, DeepStateMap.live, que é esse mapa aqui. É um mapa muito bom, funciona muito bem. É detalhista ao extremo, né? Tem muitos detalhes aqui. Por exemplo, aqui ele mostra exatamente o ponto que os ursos estão atingindo aqui, a O0506, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E ele permite também que você veja o andamento, né? o que mudou com o tempo lá, quais foram as alterações que tiveram ao longo dos últimos dias. Então, isso aqui foi as alterações. Aqui, se você der o play, ele vai tocando o dos últimos dias aqui, o que aconteceu, né? Enfim, ele é o cara desse mapa aqui, e ele é um especialista militar e coisa e tal. ele fez uma thread aqui sobre o que ele acha que será a contra-ofensiva ucraniana, né? É lógico, ele diz aqui, ele deixa claro que ele não tem informação privilegiada, ele não sabe exatamente como será feito isso, mas que do que ele olha, o mais provável pra ele é isso daí, que no primeiro momento, os ucranianos tentem tomar Vasilívica e essa área toda aqui, até Tokimak e Polori, ou seja, tirar as tropas russas dessa grande área aqui. O passo seguinte seria justamente tomar Tokimak e Polori, não vai ser fácil, são cidades que estão muito bem guardadas pelos russos, mas pode ser que eles consigam fazer cercos e coisa e tal, e aí seria, nessa terceira etapa, Polori, Tokimak e Marilivica, essa outra cidade aqui. E a partir daí, a terceira etapa seria o cerco a Melitopol, Melitopol é uma cidade muito grande, é provável que não seja possível tomar a cidade de frente, mas que eles fariam um cerco aqui, e isso já seria suficiente para os objetivos ucranianos, que é justamente impedir o trânsito de suprimentos, de tropas, de equipamentos aqui na ponte de terra, e além disso, recuperar essa parte aqui do território ucraniano. Ele tem aqui mais alguns mapas que ele descreve, ele fala em detalhes sobre isso, como é que seria essa coisa, a ideia é seguir mais ou menos esse corredor aqui, justamente para evitar esse rio aqui, que é o maior rio que tem na região, tem outros rios aqui, mas são rios menores, são rios que não são difíceis de transpor, os rios que realmente são mais complicados é esse principal aqui e esse outro aqui, mas eles seguindo nesse caminho, eles acabam tendo, não tendo problemas com o rio. Ele fala sobre a topografia, que existe um ponto de atenção aqui, que existem regiões mais altas aqui a leste, de onde eles pretendem fazer esse avanço, mas segundo ele fala, não ajuda muito, porque é tão muito a leste, então não vale a pena se preocupar com isso daqui, essas posições de artilharia que os russos poderiam usar para evitar o avanço ucraniano aqui, não fariam tanta diferença, dariam para ser destruídas com raimás e outros equipamentos desse tipo. Ele fala que as estradas na região são bastante seguras, ou seja, dá para fazer um ataque mesmo com condições não muito favoráveis em termos de lama, dá para suportar um tráfego muito bom por aqui, e que vai ser um ponto importante tomar a Tokimak, porque justamente tem a parte que você, a parte que o rio vira ali para o leste, Tokimak é onde estão as pontes que permitem você atravessar esse rio aqui, então como a gente viu aqui, esse rio, ele falou isso daqui, justamente que não seria problemático o rio nessa direção, mas repara que tem esse braço aqui que vai para leste, que esse braço aqui é significativo, então daí a importância de tomar Tokimak, porque justamente aqui estão as pontes para você cruzar esse rio, é lógico que os russos sabem disso, e daí eles falam aqui sobre as defesas russas na região, se você reparar tem um conjunto grande de trincheiras aqui mais abaixo, coisa e tal, Tokimak tem praticamente um cerco aqui a cidade, olha só, tem tudo cercado, tudo cortado aqui com trincheiras e coisa e tal, indicando justamente que os russos sabem que Tokimak é uma cidade crucial nessa história aqui, mas não é a única, a outra cidade ali também de Mihantlivka, essa outra cidade aqui também, também está bastante cercada que eles também entendem que é algo bastante crítico, repara que os russos fizeram muitas trincheiras aqui, então na verdade os russos esperam que os ucranianos façam um ataque vindo aqui para leste e tentassem tomar a cidade, a visão dos russos é essa, que eles estariam evitando Tokimak passando aqui por leste e vindo por aqui, mas pelo visto o objetivo deles seria realmente aproveitar essa entrada aqui para tomar Tokimak mesmo. Enfim, como ele diz, isso daqui é tudo meramente um exercício de visão sobre o que poderia ser esse avanço ucraniano ali, ele deixa claro aqui que o número de tropas ucranianas que tem na região ainda não é suficiente para isso, então se for acontecer essa coisa ainda vai levar um tempo porque as tropas ainda tem que chegar ali na região antes de começar essa ação, mas que isso seria a visão que ele tem aí de mais provável. Depois ele continua discorrendo sobre Crimeia e coisa e tal, como é que poderia chegar lá. Enfim, é uma trad muito interessante, vale a pena ler, ela está em ucraniano, mas é só você usar o tradutor aqui do Twitter, ele traduz, ele está em russo, mas ele traduz automaticamente para você, então é fácil de acompanhar o que está sendo dito aqui. Lembrando mais uma vez que é só o cara dando pitaco, ele não está dizendo que, não quer dizer que a Ucrânia vai seguir exatamente esse tipo de ação. Bom, uma outra informação que surgiu ontem que chamou muita atenção, tinha muita gente comemorando até, foi esse post no Telegram russo aqui, em que estava reclamando de uma cabeça de ponte ucraniana aqui, nessa região aqui, está vendo? Perto de Herson, aqui é Herson, deixa eu tentar mostrar no mapa aqui, de repente fica mais fácil de ver nesse mapa aqui. Herson está aqui, o rio de Nipró corta aqui, e desde novembro do ano passado a divisão é essa, as tropas russas ficam com a margem esquerda do de Nipró, a margem direita está com os ucranianos e tem algumas ilhas no meio que são meio que território de ninguém, né? E parece que os ucranianos conseguiram estabelecer uma base nesse porto de barcos aqui, essa estrutura aqui, é o que ele coloca aqui, está vendo? Nessa região aqui, na verdade seria mais para cá um pouco pelo que eu entendi, está vindo aqui nessa, essa região aqui, toda uma região pantanosa, está vendo? Uma região que não tem muita coisa, mas o que acontece aqui, né? Aqui você tem uma estrada de chão aqui, começa mais ou menos por aqui, e que chega até nesse ponto aqui da ponte de Antonívica, lembra a ponte de Antonívica? Que foi aquela ponte que foi destruída pelos russos completamente quando eles abandonaram Herson, né? Não tem como passar nessa parte aqui, mas daqui você tem como atravessar essa outra parte do rio aqui, essa parte aqui da ponte de Antonívica não foi destruída ainda, quer ver? Dá para ver isso daqui no Google Maps, essa aqui seria a estação de barcos que os ucranianos teriam tomado, esse pedacinho aqui, então repara que logo aqui já tem aqui uma, aqui ainda é pântano, 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 mas logo aqui já começa, aqui já tem uma estradinha aqui, e essa estrada vai aqui pela costa toda e chega aqui na ponte de Antonívica, onde eles poderiam fazer um ataque aqui nessa região, é isso que eles estão planejando? A gente não sabe, mas certamente ter uma base nessa região aqui pode ser bastante significativa para os ucranianos, né? Olha só o que que está dizendo aqui a tradução daquela mensagem em russo, é o Tertinho, décimo terceiro, é um blogger militar russo que tem aí, ele está falando aqui, eu vou tentar descrever a situação no nosso lado do Dnipro, na região de Herson, vai parecer que não está tão otimista quanto poderia ser, né? Os Rohols, é uma gíria que os russos chamam os ucranianos, uma gíria depreciativa, ou seja, os ucranianos tiveram sucesso em pousar ou em abordar e em trincherar esses próximos na área da estação de barcos, que é na nossa margem, atrás da ponte de Antonívica, e que eles estão ficando por lá já por um par de semanas neste momento. Por um quilômetro e meio atrás da gente, a distância atrás da ponte de Antonívica é controlada pelos nossos soldados, pelos russos, no caso, e o resto é controlado pelo inimigo, ou seja, o que ele está dizendo aqui, se você pegar esse negócio aqui, pegar dessa ponte aqui, a distância de um quilômetro e meio aqui, são os russos que estão controlando, o resto são os ucranianos. e além disso, graças a nossa estupidez, o inimigo estabeleceu uma linha de suprimento para eles, estão acumulando forças ali, conseguem retirar pessoas feridas, estão trazendo provisões, munições, eles usam barcos parecidos com cartéis cubanos de droga, eu acho que esse cara não sabe muito bem como é a geografia latino-americana, provavelmente ele é russo, não sabe como é que funciona, Cuba não tem tanto comércio de droga, é tão miserável o país cubano com o comunismo que nem droga eles conseguem produzir. E como isso está acontecendo, como isso pode passar, ele fala aqui que é devido à invencível burocracia russa, então eu estou vendo o alvo, eu transmito a informação para a artilharia, eu peço que a artilharia atinja, mas isso depende de aprovação de não sei o que lá, e isso já está há um tempão acontecendo assim, o inimigo não tem problemas com munição e equipamento, eles não tem problemas com a ajuda de drones, eles jogam pregos, pode ser traduzido assim, nos caminhos de delivery, de entrega, ou seja, nos caminhos que os russos usam para mandar suprimentos para as tropas deles, eles jogam pregos na coisa de forma que isso fura o pneu das coisas, para que tipo de carro que os russos estão usando, porque para furar pneu de equipamento militar não é tão fácil assim não, mesmo aqueles caminhões que são meramente de entrega, que não tem nenhuma blindagem, coisa e tal, o pneu costuma ser muito reforçado justamente para evitar esse tipo de coisa, só se o pessoal não está usando carros civis, se estiver usando carro civil realmente consegue evitar esse tipo de coisa, e os locais estão com medo, eles já viram isso desde o início, um grande drone chamado Baba Yaga que joga minas grandes, voa quase todos os dias ali, ou seja, eles estão dizendo que os ucranianos estão usando essa cabeça de ponte aqui para justamente fazerem operações aqui na retaguarda contra os russos aqui, e eu acho que isso aqui é o mais provável, isso é muito pequeno para eles de fato fazerem alguma, tentarem uma evasão, teriam que usar o rio aqui, ainda é muito difícil você ficar transportando munição e equipamento nesse rio, é muito grande, é um alvo muito fácil para os russos, então provavelmente esse agrupamento aqui é um agrupamento pequeno, são poucas pessoas, só que é usado justamente para atacar os russos com drones, né, o Defmon fala aqui, antes das pessoas ficarem malucas, não, não existe ofensiva cruzando o Dnipro lá em Herson, não existe uma cabeça de ponte, o que tem são grupos de forças ucranianas tendo posições na margem esquerda do Dnipro, isso acontece desde que Herson foi liberada, é um lugar que é um pântano, não tem muito como passar, ele bota uma imagem aqui, e é verdade, aqui, essa região aqui tem muito pouca passagem, mas não custa lembrar que mais um pouquinho para frente aqui, como a gente viu, realmente, essa região aqui não tem muita coisa, mas aqui já começa a ter, aqui já começa a ter uma estradinha aqui, mesmo que seja uma estrada muito ruinzinha, mas você já tem, afinal, faz sentido, se as pessoas moram aqui, como é que elas, sei lá, saem de casa, enfim, poderiam sair por barco, é verdade, mas indica o mapa aqui que tem uma ruazinha aqui, por mais que seja uma rua pequena, enfim, eu concordo com o Defmon, isso aqui não tem pinta de ser uma operação de contra-ofensiva, de avanço grande, coisa e tal, é mais um grupo ucraniano que está ali para incomodar os russos e tentar atingir alguma coisa. O Igor Strelkov também falou sobre isso, disse que isso é uma distração, as verdadeiras cabeças de pontes vão ser estabelecidas em outros locais, e daí o Pei Steyun até coloca, o cara realmente é um nazista, mas ele é muito esperto para estar no exército de Moscou. Enfim, ou seja, o que eles estão falando aqui é justamente isso, isso daqui, existe isso, de fato, os ucranianos estão com algumas posições na margem esquerda do Dnipro, tem mantido isso, mas não é ainda a contra-ofensiva, não é a cabeça de ponte da contra-ofensiva, se for através do Dnipro, vai ser estabelecida em outro lugar. bom, vamos falar de Barmuth, aqui está um batalhão ucraniano preparando para tentar liberar a O0506, o pessoal filmou isso aqui ontem, eles estavam se preparando para ir lá justamente resolver aquele problema que eu mencionei para vocês aqui nesse mapa aqui do Deep State Map, se você olhar aqui, os russos conseguiram avançar nessa trincheira aqui, nessa linha de árvores aqui, e estão ameaçando diretamente essa estrada a O0506, impedindo o uso dela pelos ucranianos, isso a gente já falou ontem, ontem a gente já explicou qual é o caminho que os ucranianos estão usando, eles saem a partir daqui, fazem um caminho aqui e pegam essa estrada aqui, a T0504, então continuam abastecendo, ou melhor, agora eu não lembro se é por aqui e chegam nessa estrada de cá, enfim, não estão usando essas estradas principais aqui, mas sim umas estradas intermediárias que tem aqui no meio do caminho, mas é lógico, a O0506 ainda é uma estrada a melhorzinha que eles conseguem usar, ainda tem muita lama lá neste momento, então era importante para os ucranianos acabar com essa coisa aqui, aliás, aquele vídeo que eu mostrei ontem dos ucranianos lutando do batalhão da Vinci, matando um monte de russo, aconteceu exatamente aqui, isso aqui foi parte desse avanço russo, os ucranianos conseguiram impedir que eles continuassem aqui interrompendo totalmente a estrada, mas de qualquer forma eles avançaram bastante e agora tem a operação para desalojar esses ratos daqui, enfim, e além disso tem uma série de operações na cidade, os ucranianos continuam atingindo o pessoal de Moscou, os Moscou Boys, como ele diz aqui, lá em Barmut, e matando grande quantidade dos russos, que no final das contas é o objetivo dos ucranianos ao manter Barmut, conseguir bater bastante nos russos aqui. Sumarizando aqui, não tem nenhuma grande alteração significativa, como diz o da O-0506, realmente eles conseguiram interromper os russos, mas daqui a situação é muito fluida, provavelmente os ucranianos já estão preparando para retomar aquilo ali. Os russos avançaram para mais prédios altos ali na região norte, e o assalto continua ali, e também batalhas na região da linha de trem também continua, e não tem grandes mudanças no final das contas aqui em Barmut. Continua Barmut segurando, se mantendo ucraniana a cidade. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a remoção do comandante da frota do Pacífico russa, a gente falou sobre isso ontem, uma coisa muito estranha, segundo diz aqui o Instituto para Estudo da Guerra, ele foi realmente demitido, não foi ele que pediu a missão, ele foi demitido, e teria sido depois de uma inspeção surpresa, algumas pessoas acharam que isso estava ligado justamente aos exercícios que estão acontecendo no Pacífico nesse momento, está acontecendo um teste de prontidão militar lá no Pacífico, então é basicamente um exercício militar com a tropa do Pacífico, as pessoas imaginaram que era isso, mas dizem algumas pessoas que o fato dele ter sido demovido, ele foi mudado de cargo, então ele foi passado por um cargo burocrático, pode estar conectado com a performance ruim dos marines ali na região de Vuledar, vocês lembram que os marines russos foram quem fizeram os principais ataques ali em Vuledar, a centésima, quinquagésima, quinta brigada e a quadragésima brigada de fuzileiros navais, foram as tropas russas que atacaram Vuledar e acabaram completamente dizimadas e aparentemente esse é o culpado apontado pelo Putin nessa coisa, é uma possibilidade, ninguém está falando exatamente porque ele foi demovido, né? E, bom, aqui ele fala sobre o Igor Strelkov criticando as tropas russas e mais um monte de coisa, mas isso aqui tudo que ele falou, a gente já falou sobre isso, então não vale a pena a gente mencionar muita coisa aqui, não tem grandes mudanças, né? Bom, está acontecendo hoje, neste momento, está acontecendo mais um encontro de Hamstein lá na Alemanha, Hamstein é uma base da OTAN na Alemanha e é justamente aquelas discussões em que eles definem como é que vai ser o apoio dos vários países da OTAN para a Ucrânia e, bom, vamos esperar boas notícias, a gente ainda não tem um comunicado final, geralmente quando tem o final dessa reunião tem um comunicado com as mudanças, o que vai ter de arma nova, não temos essa informação ainda, mas vamos aguardar que ao longo do dia de hoje, ou seja, eu devo incluir isso no vídeo de amanhã, né? Uma outra curiosidade que vazou aqui, o Washington Post fez aqui uma reportagem dizendo que a Ucrânia planejou atacar as forças russas na Síria, tá? Não é que a Ucrânia planejou entrar na guerra da Síria, não, a ideia, segundo eles estão descrevendo aqui, né? Tudo não passou de um plano e em dezembro eles decidiram não ir pra frente com esse plano, mas o plano foi feito pelo Buda 9 e a ideia era o que? Era você botar grupos de sabotagem ucranianos que se infiltrariam lá na região lá da Síria onde estão as tropas russas e fariam atos de sabotagem pra tentar destruir o máximo de tropas russas ali naquela região, né? Vocês sabem, hoje ali na Ucrânia esses atos de sabotagem são tentados por ambas as partes então ambas as partes estão muito alertas pra esse tipo de coisa, né? Então evitam muito esse tipo de questão, prestam muita atenção a isso, né? Lá na Síria a situação é diferente talvez as tropas russas não estejam tão ligadas em sabotagem assim, embora eu tenho certeza toda guerra tem ação de sabotagem mas não no nível que o pessoal faz ali, né? É aquilo que eu falo pra vocês, um cidadão ucraniano, um militar ucraniano consegue se passar por russo ele fala russo fluentemente ele sabe se portar ele conhece a cultura russa muito em função da tentativa russa de dominar a Ucrânia pela cultura então isso permite uma série de possibilidades de sabotagem ali na região e a ideia é que sabotando as tropas russas na Síria o Putin seria obrigado a mandar mais tropas pra Síria e com isso reduzir tropas na Ucrânia se isso daria certo ou não ninguém sabe de qualquer forma os próprios ucranianos chegaram à conclusão que era arriscado demais melhor deixar pra lá arriscava causar um incidente internacional então deixaram quieto isso daí em dezembro eles desistiram desse plano o Volodymyr Tretiak ele fala aqui sobre mais um vídeo o vídeo tá aqui do Igor Strelkov o Igor Jirkin em que ele fez algumas perguntas aqui ele tá com fez algumas perguntas algumas críticas ao exército russo então ele fala aqui em 2014 o poder da junta ucraniana eles chamam de ucrojunta porque ele tá dizendo que houve um golpe contra o presidente lá no Covid em 2014 que o Maidan teria sido um golpe a gente sabe que não é tem um vídeo até lá no Visão Libertária em que eu explico o que foi o Maidan como é que aconteceu não, não foi um golpe o presidente fugiu então foi declarado a vacância e aí tomou posse o presidente da Câmara na época enfim tudo seguiu a constituição ucraniana então não foi golpe de forma alguma isso daí embora tenham havido protestos muito violentos ali na Praça Maidan então ele fala aqui ele reclama que na época que a Rússia tomou a Crimeia por que não tomou o resto todo? que deveria ter aproveitado e tomado tudo e coisa e tal mas não mas preferiu assinar o acordo de Minsk e coisa e tal e isso deu tempo para os ucranianos se fortalecerem então repara a retórica do Igor Stryakov ele não tá criticando a guerra atual ele tá criticando que não fizeram isso antes outra coisa que ele critica é que os principais líderes das entre aspas repúblicas separatistas do Dombás foram expulsos ou retirados e muitos mortos inclusive ele tá reclamando ele próprio vocês sabem ele foi um cara um russo que criou a entre aspas república separatista de Dombás mas depois foi afastado por que? porque ele fez aquela besteira com o voo MH17 matou trezentas e tantas civis holandeses que estavam meramente passando por ali enfim ele reclama disso porque ele acha que as pessoas que realmente fizeram acontecer a Crimeia e o Dombás foram tiradas do poder como foi que a federação russa manteve a região do Dombás ali sem ajuda justamente porque não queria ofender os parceiros ocidentais e coisa e tal vocês sabem a economia ali do Dombás desacelerou muito fortemente nesses anos entre 2014 e agora justamente eram cidades grandes Donetsk era uma cidade enorme Luhansk também era uma cidade muito grande e eram polos industriais significativos o que aconteceu? com todas as bordas fechadas não podendo vender para lugar nenhum o pessoal ficou abandonado ele está reclamando isso que hoje em dia a maior parte da população quer voltar para a Ucrânia desesperadamente porque viu a intervenção russa como uma merda que só piorou a situação de vida deles e aí ele fala outras perguntas aqui por que a linha de frente foi fixada logo depois de Donetsk por que Marialpol foi abandonada pela FU não foi liberada ele está reclamando que não fez isso antes enfim um monte de críticas que a condução russa já está na cara para esse pessoal até para o Igor Strelkov que já não tem mais jeito que essa guerra está perdida a questão toda é justamente ir daqui para frente o Bild ele soltou mais uma grande quantidade de investigação sobre os papéis obtidos lá em Kharkiv você lembra quando os ucranianos liberaram a região de Kharkiv aqui foi muito rápido os russos não tiveram tempo de se preparar para essa retirada ao contrário de Kherson que eles acabaram planejando com um pouco de os russos tiveram tempo para abandonar Kherson em Kharkiv não foi muito rápido então os russos deixaram muitos papéis para trás e o que eles estão falando aqui que é uma festa para o Tribunal Penal Internacional tem um monte de informação ali comprometendo um monte de oficiais russos nesses papéis que foram obtidos ali nessa invasão o pessoal é para ficar preocupado mesmo os tchecos o pessoal da República Tcheca preparou aqui uma fez uma uma vaquinha interna e compraram um lançador de foguetes para mandar para a Ucrânia para ajudar a Rússia com amor ou seja mandaram o lançador de foguetes para os foguetinhos chegarem lá nas tropas do Putin muito bacana aqui o esforço do pessoal da República Tcheca da Tchequia é a Tchequia que fala agora pois é então presente para o Putin e na verdade mas é para a Ucrânia para a Ucrânia mandar os foguetinhos lá para o Putin será que nós brasileiros conseguiríamos fazer uma vaquinha aqui para comprar alguma coisa significativa e mandar lá para a Ucrânia você acha que essa é uma ideia que pode fazer sentido me fala nos comentários aí ou seja a ideia seria a gente abrir uma vaquinha aqui quem quiser voluntário ninguém precisa ajudar não ajuda quem puder quem tiver algum dinheiro sobrando e quem sabe a gente não consegue comprar um equipamento desses ali de algum lugar lá da Europa e mandar esse equipamento para a Ucrânia até para descolar o povo brasileiro das atitudes idiotas do Lula deixa os comentários fala o que você acha nos comentários se a gente realmente se ouvir que tem uma empolgação com essa ideia a gente pode planejar alguma coisa nesse sentido obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever